Hora de Rigoto por aqui. Hoje a gente tem um convite super especial, né, Carol? Exatamente. Imperdível. É, já anota no caderninho, na agenda, bota o despertador do seu lado, faça o poro preciso. Gente, a Rigoto vai fazer uma live com preço único. Preço único. Imperdível. Eu não acredito, Carol. Eu tô conseguindo várias coisinhas pra vocês também. Vão ter sorteios, não é? Né, e a gente vai fazer essa live shop, então, primeira live shop aqui da loja, no dia 13 de setembro, às 19 horas. Gente, não dá pra perder. Sabe o que é preço único nessas peças incríveis? Não, é imperdível mesmo, né, Carol? Carol, vamos falar. Agora já começa a dar uma esquentada, né? Isso. E eu tava aqui reconhecendo meu macacão, que eu tenho igual, em branco, que parece uma regata com uma calça. Isso. Super prático, né, Carol? É um conjunto, né, a pessoa parece que tá usando duas peças, ou então pode sobrepor o blazerzinho, como a gente fez. Que cores tu tem do macacão agora? A gente tá com o macacão, por enquanto, no preto e no branco. Tá. A gente vai receber outros tons também, né? Agora também vem cores mais alegres. Esses aqui vão tá no shop live? Esses, alguma coisa a gente vai colocar também, se vocês quiserem. Esse aqui vai tá? Com certeza. Tá. Ele tá com desconto agora aqui na loja, a gente tá praticando ele a 519 reais, mas na live vai tá mais em conta ainda. É, e assim, ó, gente, o desconto dá pra fazer a prazo, tá, em 6 vezes. Só a Rigoto pode fazer isso, porque a Rigoto é uma loja de fábrica e os preços que são operados aqui são todos de fábrica. Então, se o preço aqui já é bom, imagina na live, né? Exatamente. Vai ser pra realmente zerar o estoque, pra gente conseguir trazer toda a coleção de primavera a verão. É isso aí, gente. A Rigoto fica aqui na 24 de outubro, em frente à Banca do Silvio, que é super conhecida, número 1600, e nós queremos você aqui. E queremos também lhe encontrar lá na live, no dia 13, às 19 horas. E assim, ó, gente, ó, gente. E aí E aí